cheguei finalmente meu deus do céu foram tipo sei lá 20 horas e mais um pouco de rolê mas enfim estou no hotel olha só a vista que divertida de mostrar pra vocês é um hotel bem bonitinho peraí opa 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 não dá pra mudar a câmera enquanto filma então peraí olha só tem a bbc ali ó bbc pra quem não conhece uma rede de televisão britânica e tem várias casinhas bonitinhas o quarto do hotel é bem bacana olha só tem tv e poltrona cama um banheirão e nossa primeira tarefa é tomar banho tá fedendo um pouco muitas horas sem banho fica assim e depois a gente vai pegar as credenciais lá no lugar onde é o email e vamos verificar a agenda porque o pessoal da mtv preparou uma agenda incompleta por enquanto então o que a gente tem era meio desconhecido eles meio que iam saber melhor quando o evento ficasse mais próximo a gente vai descobrir se a gente vai conseguir alguma entrevista alguma coisa bacana hoje e olha só o tempo está se abrindo tinha me falado que faz um tempo muito ruim que está chovendo e que está tipo tudo cinza e triste frio e até 7 graus e não estou muito feliz com o tempo muito feliz que apesar de não ter dormido praticamente nada no avião eu estou com bastante energia e talvez porque esteja bem animada de estar no lugar novo será que vão encontrar algum luprechão não sei fiquem atentos para o próximo vídeo beijos para vocês brasil que saudades